Scott Scale 980, galera, essa bicicleta é uma bicicleta para você que está querendo começar a pedalar com um custo-benefício bacana, aquela bicicleta que vai te dar um conforto legal e uma transmissão de performance, é isso mesmo, ela compõe o kit Deore 12 velocidades com K7M6100 D-51, galera, cockpit dessa bicicleta em alumínio da Synchros, freio Shimano MT200, suspensão Santur, cartucho hidráulico com trava no guidão. Em roda, ela compõe os seus aros da Synchros também, com o Kubus Shimano, pneu Max, para te dar uma maior performance, um pneu com agilidade legal e com o seu cravo aí te dando maior estabilidade. Galera, essa aqui já é uma bicicleta com a geometria bacana, para quem gosta de subida, para quem gosta de estrada de chão, ele vai te dar um desenvolvimento legal, essa bicicleta é uma bicicleta que vem para poder revolucionar, galera, custo-benefício mesmo, valeu!